O que é a pesquista? O que é a pesquista? Eu fui pesquista, ou tipo militana, naquela época, fazendo curso. Eu era uma aluna muito... fazia tudo clandestino, teve um momento em que eu pensei se eu não ia para a clandestinidade, mas não, eu pensei muito seriamente. Hoje eu pensei que não tem nada a ver comigo, mas, enfim, aquilo era uma questão do momento. Eu sou uma pessoa que eu detesto a violência, a violência verbal também, em causa dos grupos. Então, achei... fazia movimento na porta de fábrica, panfetava, enfim, tudo que os jovens desses grupos faziam, eu fiz tudo. Eu fiz, e não remédio, acho que foi uma experiência mais grande. eu vinha com uma... de uma história familiar, que a política sempre foi importante, mas não foi, não foi conservadora. Isso operou completamente. Aí eu descobri, teatro moderno, cinema moderno, isso que São Paulo oferece, eu vou dizer, São Paulo é mais brasileiro, mas São Paulo oferece isso, que eu não conhecia ruim. uma vida universitária daquele... Então, eu acho que eu sou uma estudiana com muito orgulho. E gosto de ser estudiana. Aquela universidade me deu muita coisa, me abriu muito. imagina, imagine, então a de eu vinha, vou passar rapidamente o metrópole, demorei a conceber, acho que um livro muito marcado, não só brasileiro, eu sinto só a dor, só uma vez, uma passagem, mas era entender que uma cidade moderna, uma metrópole cultural moderna, não tem sistema, não tem sistema, é fragmentação da linguagem. E o livro, ele é concebido como? da linguagem, digamos, mais próxima, do concreto, para a mais abstrata, que é a poesia da terra, das artes holásticas, mas ao mesmo tempo, abstratas, e com mais próximo, os planos urbanos, da arquitetura, da cidade moderniza de São Paulo, do Iberapuera, depois do teatro de Jorge Armando Andrade, do Teatro da Memória. Eu tenho outra versão, além do capítulo que eu escrevi para o livro, há uma outra versão que eu abandonei, do Dianna Boreada, eu escrevi duas vezes. Aí eu vou para as ciências sociais, sobretudo Florestan, que eu desenvolvo muito mais do que está na história das ciências sociais. Eu já construí ali no Metrópole uma outra perspectiva para entender Florestan. Aí eu retomo uma ideia do ensaio, que eu acho que essa foi alguma contribuição que eu tenho quando digo, quando Florestan, a crise da sociologia científica dele aparece, é a crise da modernização do Brasil, da voz daquele texto, porque ele tem que retomar o ensaio. E o ensaio vem dessa tradição que ele quis esquecer. Aquilo ali, ali, não é uma análise de linguagem, dos suportes institucionais. Engana quem diz que a leitura que eu fiz do Florestan é institucionalista. não é não, é uma análise de linguagem, mais que, da tradição que eu tenho, que é da produção do discurso, desde o marxismo, até a teoria crítica, etc. Quem é que acha que você pode fazer análise sem o lugar de onde você fala? Você tem as construções sociais e definem o seu lugar. A isso eu combinei com a carreira institucional e termino aqui. Eu não sei muito bem como é que ela foi sendo construída e eu sei que assim que eu entrei nas redes sociais, 88 para 89, eu fiz o concurso. Já era a época do concurso, embora no mesmo momento uma professora que foi admitida sem concurso ainda e eu era já doutora, mas já era a época da exigência do doutoramento. E eu fiz, eu hesitei muito, nunca imaginei que eu fosse transformar a professora na USP. Por que eu fiz o concurso? Por um motivo único e exclusivo. Eu estava no IDESP e eu adorava estar no IDESP. Mas foi disserto, publicamente, a experiência profissional mais grande da minha vida. Mas eu percebia que havia uma mudança. Que as instituições de pesquisa como o IDESP e o SEBRAT já estavam num momento de mudança e que você precisava de um vínculo institucional de outra ordem. Só que eu dava aula na Fundação Getúlio Vargas. Mas a Fundação Getúlio Vargas não abria concurso. Hoje eu vejo que eu não ia conseguir ficar lá. Porque a Fundação mudou muito. Não tem lugar com os sociólogos da cultura não mais. Mas não abria concurso há mais de dez anos. Abriu um concurso e eu não ia concorrer com a Gisela que é a minha irmã do mundo que elas somos. Então, a vida inteira, vivemos os momentos, temos carreiras diferentes, depois de um certo momento escrevemos completamente diferente, temas diferentes, objetos diferentes, mas vivemos os momentos necessivos. Então, ela ia crescer, eu não ia concorrer com ela. E não tinha mais nenhuma possibilidade de outro concurso à vista. A Fundação não era muito terapizada, eu era orista, eu era ela que não era oral. Até que aconteceu uma coisa e ficou muito desagradada. Desde que entrei na Fundação, algum burocrata descontava menos do meu salário do que deveria. Um dia, o outro burocrata descobriu, como é que eu vou saber como descontar? Até hoje, eu não sei. E aí, eles resolveram descontar tudo de uma vez. Eu ia ficar dois, três meses, dois, três meses trabalhando sem salário. E eu queria uma produção. A produção, para mim, era uma coisa de vida ou de morte. Que era a única possibilidade que eu encontrava para me expressar. Então, foi por isso que eu fiz o meu custo. Eu tinha que ter a produção. Aquilo era, naquele momento, uma coisa central. Eu até hoje acho que eu corri muitos riscos na vida se eu não me profissionalizasse o que que ia acontecer comigo, com o tesouro. E eu entrei. Eu entrei e, assim que entrei na Augusta, eu comecei já a me engajar institucionalmente. Eu virei imediatamente representante do conselho. Eu uso até hoje. Ela tem uma cidade também. Conselhos, colegiados representativos. Tem uma certa hierarquia. imediatamente, imediatamente, o vice-chefe fica ordenadora da classe. Eu não vou entrar no leito dessas coisas. A única coisa que talvez faça sentido para mim é que eu gosto muito da Bíblia intelectual, gosto muito de ler, gosto de escrever, mas eu gosto da Bíblia institucional. e eu gosto das Bíblia institucional. Eu não sei de onde. Eu sou tal. A Irene Cardoso, na minha tese de límite de ciência, ela foi da banca, ela falou talvez uma coisa que tivesse sentido. Eu não vou ficar fazendo os canais de mim. Eu acho que nem faz sentido e será sempre o mesmo. Ela disse que eu preciso das instituições. Talvez seja, a gente não encontrar uma coisa. Eu não tenho o que eu gosto. Eu tenho outras... Eu me sinto atraída pelos dois lados. Eu quero fazer outras coisas. Existir um momento que eu não gosto. Eu não gosto pessoal. Eu gosto, eu não gosto. O que é possível, eu perigo. Eu não sei decidir isso. Então, a minha trajetória institucional é funda. que eu fiz... Eu fui coordenadora da... Fiz chefe de tratamento, coordenadora da coisa da doação. Representei as ciências humanas. Vocês sabem, as carinhas, meu querido parceiro ali na Capes. Discuti, nós discutimos, um novo sistema de avaliação, Hélite, que está aqui também. Hélite Carlinhos, não sei se tem obrigado. E eu botava aquilo na instituição do CPC. era difícil, você sabe, negar isso. Eu era mulher do... do... colegiado masculino, e defendendo a chamada ciências humanas, defendendo limpos na avaliação, aquilo foi uma barra, barra. E... leva a sociologia até esse cargo que eu tenho hoje que é de Provitura. Uma Provitura enorme, tem... tem cultura de extensão, tem... as instituições da estrutura são doze órgãos, são doze órgãos, de instituição da ciência, de cultura, etc. Tem um fomento da universidade. Então, congressos, tudo isso é... tem... dezesseis núcleos de pesquisa, é... oito programas de direitos, é... eu nem sei dizer mais, até a hora que eu esqueço, com quase cinquenta e nove anos de extensão, é... alexo ao gabinete do Provitura tem mais de cem pessoas. e... é um trabalho enorme, eu tenho gostado muito, mas eu tenho muita saudade de poder ficar aqui em paz. Agora, essa pesquisa trabalha hoje com o Sérgio, sobre os 14, sobre o poder dos 14. Hoje, eu estou com outras ideias, por exemplo, eu volto à questão mineira, mas comecei lá com uma social, assim, e já algumas coisas, para entender como cotimizado o modernismo, mas aí, de repente, que você entender essas três partes dessa cultura moderna, que dá um modernismo de curso social, o outro, é uma história de gaúcho, que é o que eu menos trabalhei, e uma se surge de pista, que, né, por enquanto, eu estou mais em Minas, embora eu tenha escrito alguma coisa sobre uma social. O problema é que eu não tenho mais energia do dia, eu chego em casa, saio todos os dias, trabalho o dia inteiro, assisto tarde, quase todos os dias, muito tarde, mas não deixo de ler uma coisa, por isso que eu também desejo fazer isso. Mas eu, é um desafio, quem pesquisou com a cultura a vida inteira, ser um profetor de cultura, e ter liberdade para fazer as coisas, tem todos os editais. Hoje mesmo, até, não sei se não, a Maria Liz, que viu, eu fiz editais de 25 milhões, para acerto, em relação, ter prêmios, também, memória e difusão cultural e científica, tivemos quase 300 projetos inscritos, são só da UF, eu recebi um telefonema do Zé Lira, meu co-curador, que é, também, Neymar Torres, na cultura notável, que é, escreveu um livro, lindíssimo, sobre o Vachate, não sei se leram, é um livro que, vai até para ler, é lindo, ele foi até em Odessa, fazer pesquisa, e o Lira me ligou, e falou, Maria Arminha, eu dei tantos projetos bons, que o dinheiro não dá, para contemplar. Aí eu falei, quanto precisa de mais, ele falou, no mínimo, 3 milhões e 500 mil, eu falei, aprova, que eu vou conseguir esse dinheiro, compor esse leitor, que ele tem, um grande paladar, para a cultura, eu liguei, falei, que o professor, precisa de 3 milhões e 500 mil, para completar, e ele falou, aprova, Maria Arminha, para de dar recurso para o BCR, que eu fiz, para o BCR, porque o movimento estudativo organizado, é muito bem recebido, e com isso, eu acho que eu uso um pouco, mas ele sabe, para de dar dinheiro no BCR, vai lá e fala, faixa o leitor, então, é um desafio, eu não sei muito bem se, eu não organizei nada, para falar com vocês, só que, eu, eu sou bastante tímida, para falar sobre tudo, eu tenho certeza disso, estou fazendo com muito esforço, não é fácil, porque, isso, eu tenho certeza também, que a imagem que eu faço, para os outros, não é a minha imagem conflera, acho que a gente nunca faz, todo mundo me vê, como uma pessoa muito inteligente, é certa, eu sou muito introspectiva. Muito obrigada.